Música Muito bem, começando o segundo bloco, bloco do esporte total de hoje, nós estamos aqui com o Dimissão Nogueira, e quando fala em Dimissão Nogueira, a pessoa pensa logo em regata, né, é o homem do Rema Campos, né, é o criador, o presidente do Rema Campos, e o Dimissão acaba de ser eleito presidente do tradicional querido clube de regatas Rio Branco. O rubro negro do Rema Campos, não é verdade? Uma paixão muito grande por aqueles que gostam, que amam esporte náutico. E o Dimissão vai conversar com a gente, nós vamos ter um assunto demais, ele vai falar primeiro, né, da satisfação dele de ter sido eleito com uma grande quantidade de votos, e também, daqui a pouco eu vou perguntar, eu gostaria que ele falasse também, de como ele pegou o clube, essa é a realidade, o Rio Branco é mais um clube centenário de campos. Não é o Rio Branco esportivo, é o Rio Branco de regatas, aqui na Avenida Rui Barbosa, não é verdade? Na Beira Rio. Muito bem. Dimissão, presidente do clube de regatas Rio Branco, não assumiu ainda, não é verdade? E conta pra gente como é essa disposição que levou realmente você a almejar a presidência de um clube que você conhece desde os 10, 11 anos de idade. Sr. Luiz, muito obrigado pelo convite, por estar aqui a todos da terceira via, para você que está em casa nos assistindo. Eu gostaria de começar agradecendo, agradecendo as 203 pessoas que foram até o clube de regata Rio Branco, votar, acreditaram, você que quis votar e não podia porque era dependente, e o titular já faleceu por algum motivo e não pôde votar, você que ficou em casa ou que foi para o clube para torcer, está acreditando que possamos ajudar o clube de regata Rio Branco, então eu começo agradecendo todos os sócios, todos os atletas que passaram pelo clube, então é gratidão, estou aqui para agradecer e dizer que desde os 11 anos de idade, sempre fui atleta do clube, depois do falecimento do meu tio Nilo Sérgio, Lima Nogueira, e o que me levou? A gente vê que o clube realmente precisa ser tocado, resgatar, resgatar os esportes do clube, hoje nós temos lá piscinas, duas piscinas, temos ginásio, temos espaço do remo, e a gente quer resgatar isso aí, trabalhar para a terceira idade, que tem o grupo Aldina Moça que é maravilhoso, então a gente quer resgatar todas as histórias, todos os patrimônios, fazer uma nova galeria de troféus, que a gente possa, todos os atletas possam passar e ver, tem muito sol ali, muitas noites, mal dormida, porque tem que acordar 4 horas da manhã, e eles pegaram essa época e eu não, eu já acordava 5 horas da manhã, e hoje acordam 7, 8 horas da manhã para treinar, então eu estou aqui para agradecer e dizer que vamos trabalhar muito, quero trabalhar muito pelo clube de regata Rio Branco, porque eu vejo que tem muitos sócios, existe paixão pelo clube, como tem o nosso glorioso Igo Itacais, americano, então em volta do Rio Branco tem paixões, e nós queremos ajudar muito, não só eu, mas todo o conselho, toda a diretoria. Muito bem, Dimes, olha, primeiro, você, hoje em dia, como você disse, quer dizer, você vai ter que, a diretoria sua, no caso, a diretoria vai ter que praticamente refazer tudo, reforma do ginásio, do quadro social, por exemplo, porque o Rio Branco tinha muitos sócios, inúmeros sócios, carnaval, os sete bares, era uma coisa louca, para conseguir convite, para pagar, pago, era uma coisa extraordinária. Aí eu pergunto, eu pergunto a você, a parte social do Rio Branco, o Rio Branco fez 100 anos, você descobriu que fez 100 anos em janeiro de 2019, não é isso mesmo? Quer dizer, gente, é muito tempo, não é verdade? E ninguém tomou conhecimento, não houve nenhuma comemoração, nenhuma citação sequer na crônica, na imprensa, não é verdade? Então, o que, quer dizer, você, você, tem certeza, você vai ter que, porque o Rio Branco tinha sócios proprietários, não tinha? Tem muitos, quase mil sócios proprietários. Proprietários, você vai ter que recatalogar tudo, você vai ter que chamar todos, e vai ter que fazer contato com todos, não é verdade? Vai ter que ativar o quadro, o quadro também, não sei, de sócios, chamado contribuinte, aqueles que têm a carteirinha, que pagam ali todo mês, e frequentam o parque social. Você disse que o ginásio está em péssimas condições, não é verdade? Então, você sabe da trabalheira que vocês vão ter. Então, nós já estamos estudando, estamos estudando tudo o que podemos fazer pelo clube, pelo ginásio, voltar às escolinhas de futebol de salão, voltar à hidroginástica, voltar, como nós falamos, natação, todos os esportes de tradição, como o Remo, que não podemos deixar, esquecer já mais dele, que afinal, é o Clube de Regato Rio Branco. Já estive conversando com vários amigos, várias empresas, vamos tentar fazer uma grande parceria com o Corpo de Bombeiro, que é ali do lado. Do lado? Todos os bombeiros se tornarem sócios, fazerem um plano família, não só para o Bombeiro, como eu falei, vamos dentro da empresa, vamos dentro da Polícia Militar, outros órgãos, que a gente possa agregar novos sócios. Porque antigamente, o sócio proprietário antigo, ele não paga taxa nenhuma. Nem anuidade. Nem anuidade, nada. Então, a gente precisa ter... Ele comprou o título e aí realmente não pagou mais. Aí não paga mais. Então, a gente precisa do quê? Do sócio contribuinte. E através de um plano família, a gente consegue trazer e manter o clube. Então, vamos sim, vamos ter muito trabalho pela frente, nós sabemos disso, mas temos certeza que lá na frente, nós vamos escolher muitos frutos. E outra coisa, evidentemente, eu gostaria realmente que, Dimes, você tenha... Vamos falar um pouco da história do clube. O Dimes enviou a ser fotos também, não foi? Isso foi. Do passado glorioso do clube de regatas e o branco. Vamos mostrar aí, enquanto a gente estiver conversando aqui. Porque, gente, é claro que os atletas, é claro que os atletas do clube, quantos atletas... Meu Deus do céu, a gente sabe como é que é. Pois é. Vamos imaginar o seguinte. Veja você. se tem fotos da parte social, tem fotos aí que registram um passado de glórias. Quantos casamentos aconteceram? Muita coisa. Quantos namoros aconteceram dentro do clube? Exatamente. Eu tive o prazer, quero até mandar um abraço aqui para Romário Son, que era conhecido como Biden Romário Son. Eu tenho primos que se conheceram dentro do clube, sendo dois irmãos, conheceram as duas irmãs, se casaram e se casaram dentro do clube. Estão casados até hoje. E vários casamentos aconteceram. Tem na foto, vai aparecer agora, e a Paula, né? A Paula e o Matheus. Então, se casaram, estão casados até hoje, tem duas filhas. Então, quantos casamentos, namoros aconteceram ali? Os blocos de salões. Eu peguei, eu saí no Gigante do Remo, saí no Dragões. E quantas pessoas saíram, pularam o carnaval. E nós queremos voltar ao carnaval. 2020, se Deus quiser, é da vontade de toda a diretoria, voltar ao Gigante do Remo, os barões, dragões, incendiários. E, não da forma antiga, me perdoe, mas da forma antiga, vestido. Vai ser todo de abadá, mas cada um representando o seu bloco. Vai ser o começo, né? É o recomeço. O recomeço. Eu, inclusive, eu dizia para o Jimson, que é a primeira, quando eu entrei, comecei nos veículos de comunicação, a primeira transmissão externa que eu fiz, foi de um baile, porque havia baile, não só durante o carnaval, baile de carnaval, mas tinha o carnaval da Páscoa também, né? E foi no carnaval da Páscoa, que eu fui escalado, de vários clubes da cidade, cada um tinha uma pessoa fazendo a transmissão, e eu fui escalado para cobrir o clube de regatas Rio Branco. Gente, não tinha lugar para mais ninguém, quase naquele salão, um baile super movimentado, né? E outra coisa, se você e a sua diretoria reativarem, por exemplo, os bares de carnaval, serão únicos, únicos praticamente aqui em campo, porque o resto já desistiu, e seria a única opção para o Fuliano, que gosta, o saudosista, que gosta de um baile de carnaval, ir com as suas famílias, os sócios, isso é muito legal, não é verdade? Então vamos conversar mais sobre o Rio Branco, daqui a pouco no terceiro bloco, porque eu vou dizer uma coisa, eu acho sensacional, esse plano seu de administração lá, e tenho certeza absoluta que vai dar certo, porque ninguém teve essa ousadia, vamos dizer de... Não, vamos buscar, vamos buscar as tradições, vamos também buscar um pouco da cultura do clube, não é verdade? É verdade. Mas se vocês conseguirem isso, com certeza vocês terão apoio de todos os rubro-negros de campo. Daqui a pouco nós voltamos, segurei. Obrigado. 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 Obrigado.